O passeio pelo mangue na Ilha de Deus mostra um ambiente de extrema beleza. Mas escondido no manguezal, um cenário de degradação do ambiente. O lixo trazido pela maré alta mancha a natureza que um dia já foi preservada. As árvores insistem em resistir. Essas, ainda pequenas, nasceram em cima de um colchão velho, que parece já ter se inserido no habitat que não pertence a ele. Os pescadores e catadores de mariscos e soruru já sentem os efeitos da poluição. Nós ficamos tristes, porque nós vivemos da pesca e cada dia que se passa os peixes estão sumindo. Uma ororó mesmo era um peixe que tinha de muito. Chegaram aqui a pegar até 3 mil quilos. Hoje em dia, se a rede de fundo for, não pega um. Este engenheiro florestal explica que as árvores do mangue são fundamentais para a manutenção do habitat. O mangue, ele é um bioma, um ecossistema que é considerado o berçário natural. Ou seja, para além das espécies do próprio mangue, que são todos os caranguejos, os peixes, o sururu, o marisco, tem um conjunto de outras espécies de alto mar, por exemplo, de peixes, que vêm ao mangue em certo período da fase da sua vida para se reproduzir. Então, não ter a vegetação, ter um ambiente poluído, interfere diretamente em toda uma cadeia produtiva. Foi a partir dessa preocupação que surgiu o projeto Semear e Colher, da ONG Centro Educacional Popular, Saber Viver. A meta é plantar 20 mil mudas de mangue branco e vermelho no Recife. Nós temos agora que plantar, colher as sementes e plantar essas sementes, produzir as mudas. A cada três meses, nós temos que fazer 3.300 mudas. 3.300, porque nós trabalhamos com a perspectiva de 300 não vingar. Então, nós temos dois anos, aproximadamente dois anos, para plantar 20 mil mudas. Nesta quinta-feira, foi dado o primeiro passo para o cumprimento dessa meta. Crianças da Escola Municipal Capela Santo Antônio, na Ilha de Deus, começaram a plantação das mudas, transformando o cenário que elas estão acostumadas a ver. Sujeira, garrafa, lixo, muito lixo, porque aqui nessa parte mesmo tem muita garrafa solta. Os meninos e meninas fazem parte do projeto Patrulheiro Mirim, da Ilha de Deus, coordenado por policiais militares do 19º Batalhão. Esse trabalho é feito de conscientização com o nosso projeto do Patrulheiro Mirim, dos 8 aos 12 anos de idade, conscientizando as crianças da importância da preservação do meio ambiente, como também do não uso de drogas, do relacionamento interpessoal, a conscientização para estudar e ser alguém na vida. Os jovens da comunidade também estão participando da iniciativa. Uma das frentes de trabalho é justamente a coleta do lixo, que chega pelo mangue para a reciclagem. Todos são filhos dos pescadores da comunidade. E tem muita gente de fora vindo para cá conhecer o projeto, que ainda precisa de apoio de empresas privadas ou do poder público para continuar. Este hostel dentro da comunidade abriga estrangeiros. É em busca de boas histórias e do renascimento da vida no mangue que as pessoas estão aqui. Estamos recebendo intercambistas de vários lugares do mundo. E eles abraçaram, estão abraçando também essa ideia do meio ambiente, que com certeza é um projeto bastante rico, com a limpeza do mangue, não só o plantio, mas também a retirada do lixo. E aí E aí Obrigado.